Momento musical aqui do Acesso, vamos conferir quem nos enviou o vídeo essa semana? E você só me faz bem, mas eu sei guardar o segredo, juro não conto pra ninguém Isso é o que faz, é o brinquedinho, julia de mim na hora de amar Eu não vou contar pra ninguém Isso é o que faz, é o brinquedinho, julia de mim na hora de amar Não quero ficar com ninguém É isso aí, você aí de casa que tem algum talento, alguma banda, canta, toca um instrumento Entre em contato com a gente também e mostre o seu talento aqui no Acesso pelos contatos O nosso e-mail é acesso.tvsorocaba.com.br O nosso site é tvsorocaba.com.br E tem a nossa página no Facebook, lembrando que a gente posta os programas anteriores lá Então você consegue assistir tudo de legal que a gente já mostrou aqui no Acesso pra Você facebook.com.br Acesso SBT Pra quem curte o celular, também pode mandar pelo celular o nosso WhatsApp É o 15974013419 É isso aí, tem muito mais coisa bacana rolando aqui na nossa região Então papel e caneta na mão e se programe com o nosso roteiro O projeto Vida em Movimento de Itu preparou para este domingo uma programação especial Um passeio ciclístico, tendas de orientação e prevenção à saúde, aula de zumba e práticas esportivas Fazem parte das atividades que serão realizadas das 7 horas da manhã ao meio-dia na Avenida Galileu Bicudo Amanhã o Parque da Cidade de Jundiaí oferece diversas atividades de graça à população Em comemoração aos 11 anos do local Das 9 da manhã às 6 da tarde serão realizadas várias atrações gratuitas à população Como oficinas culturais de pexigas, pinturas faciais, desenhos, teatro, atividades circenses e aula de dança Também haverá brinquedos infláveis e distribuição de pipoca e algodão doce O Parque da Cidade fica na rodovia João Cerezer, quilômetro 66 Bom, você viu aí que dicas de lazer não faltam para você aproveitar o seu final de semana aqui na nossa região Então agora a gente vai direto para a piedade A Andréia Trevisan esteve na nona edição do Colha e Pag do Caquifuiu Tem muita gente que é de piedade que já conhece, é um evento super tradicional Mas tem pessoas de outras cidades que sempre quiseram ir e querem saber mais sobre essa festa Então confira nossa reportagem especial sobre a nona edição do Colha e Pag Caquifuiu Fiz vários doces, geleia, compota, também cheio de pastel salgado Já fiz com picanha assada, fiz o purê com frango, na salada Você pode comer do jeito que você quiser a fruta As receitas preparadas com a fruta de poucas calorias ficam leves e saborosas Por conta da composição do caqui Fibras, cálcio, potássio, vitamina C e muita água na polpa Todos os anos a roça com mil pés de caqui da família Sakaguchi produz 50 toneladas O caqui é de origem chinesa e muito consumido no Japão e também no Brasil No sítio em piedade, as mudas foram plantadas pelo pai de seu Márcio na década de 50 Eu era ainda um mureque ainda Daí o meu pai falou assim, planta, o caqui, que no fim só o caqui dá para sobreviver Então nós entramos nesse aí e até hoje estamos comendo todo ano Durante seis finais de semana, a família Sakaguchi abre a propriedade para o famoso evento Colha e Pag Ou seja, você mesmo vai até o pé e pega a fruta Eu vou conversar com o Márcio que vai me ajudar nessa missão que ele falou que não é nada difícil Márcio, algum segredo? Tem um segredinho sim, mas é super simples A gente orienta o pessoal que está chegando aqui pela primeira vez Para na hora de colher, pegar na fruta e girar ela Para não correr o risco de quebrar o galho e também não estragar a fruta na hora de retirar É bem fácil mesmo É bem fácil E daí ela fica inteira e dura mais tempo também em casa Isso, para não tirar essa parte de cima, a durabilidade dela também é maior Clima ameno e frio de piedade é perfeito para o cultivo É a edição de número nove do Colha e Pag O número de visitantes só aumenta E a qualidade continua a receber muito elogios Bem fresquinho, você pega e o sabor é outro, né? Bem mais gostoso Colha e já come uma delícia Está super delicioso Outra coisa, né? Apanhado assim na hora É a primeira vez que a gente está vindo Já provamos o caqui Gostoso, melou tudo, melou mão Depois limpa Mas está jóia, valeu mesmo Na verdade eu não gostava muito de caqui Hoje eu falei, nossa Foi diferente De pegar do pé e comer E o sabor é maravilhoso Colha e Pag segue até domingo, dia 3 de maio E é bom chegar cedo Dessa vez nós já colhemos 15 quilos de caqui E veio cedinho Cedinho Fomos um dos primeiros a chegar aqui O visitante ainda tem à disposição no sítio Uma praça de alimentação Para encher os olhos Ao lado da roça Um jardim repleto de cosmos Flor nativa do México Com variação de cor E muita delicadeza Excelente programa para a família toda Se você interessou Lembre-se que vai até o dia 3 de maio Num sítio da família Sacagute Que fica na estrada Vila Elvio Quilômetro 5 O bairro é o Sarapuí de cima Fica aberto todos os dias De final de semana, feriado Das 9 horas da manhã Até as 5 da tarde Então aproveite É isso aí O acesso daqui a pouquinho Tá de volta com cinema pra você Eu não vou contar Que tem coisa especial Então fique ligado